Vou pegar a tórax Pera aí, eu tenho que ligar primeiro Tipo, a gente, o Brecht e o Lindinho são os mula Linhinha, cê tá vendo o que cê tá fazendo ou não? São mula, porque não consegue parar de atolar Linhinha, cê tá vendo o que cê tá fazendo? Nossa, tô... Cê vai quebrar os nossos dois carros Já não tem mais reparo É de cima, cara! Lindinho, cê fica parado no meio do nada